Fala galera do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem porque estão ótimas. Pessoal, vamos pra mais um vídeo aqui hoje, tá gente? E o vídeo de hoje é... Um vlog? Não, é tipo, não é um vlog, vlog é do dia a dia. É tipo, tipo um vlog. Que eu vou lá no centro, gente, eu vou comprar um carrinho pra Sofia, porque tipo, quando eu levo ela pra babar, eu levo ela no colo. Nossa gente, eu tô tentando mais pagar esse descabelo. Quando eu levo ela pra babar, eu levo ela no colo, né? Aí fica doendo demais meu braço, eu vou comprar até com esse carrinho, sabe que empurro? Que é melhor. Aí vai a Dudu. Oi. E a Sofia, gente. A Sofia tá ali, mexendo na chave. Olha meu look, gente. Então, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações, tá bom? Então, gente, vambora pro vídeo e me segue no meu Instagram, que vai tá passando o arroba aqui embaixo. Olha. Então, gente, vambora e eu vou gravando o que der, tá bom? Porque eu vou de ônibus, não vai dar pra gravar muito. Quando eu chegar, lá um pouquinho eu gravo, depois quando eu chegar em casa eu gravo, tá bom? Eu tô aqui no centro, tá? E coloca a máscara na cara, Duda. Oi. E mostra o álcool em gel. E ó, gente, eu trouxe esse álcool em gel pra passar na mão toda hora, né? Gente, tá muito barulho. Não, obrigada. Eu vou... gente, tá muito escuro também. Vou procurando o que eu quero, depois eu mostro pra vocês, tá? Eu achei um ali, mas não era do que eu queria. Eu já tô aqui em casa, tá bom? E vou mostrar pra vocês. Não deu pra filmar muita coisa, gente, porque foi tipo... Nossa, foi meio corrido, né? Porque tava eu, a Sofia, tudo. Aí é o Rui ficar filmando. Enquanto eu sozinho é bom, entendeu? Enquanto eu sozinho é bom, mas tipo, quando tá mais antes, né? É mais complicado filmar, né, gente? Então, gente, tô aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a motinha que eu comprei pra Sofia. E também mostrar as outras coisas que eu comprei, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Ó, é desse jeito. Ó. Tá vendo? Aí tem um puxadorzinho. Vou mostrar pra vocês direitinho. Olha aqui, ó. Esse puxadorzinho, ele vira. Quando ele vira, ó. A roda vira da frente, tá vendo? Que é pra... Aí eu tô mexendo aqui, a roda tá virando, tá vendo? Tá vendo? A roda vira que é pra manter equilíbrio, né? Tipo assim, se eu quero virar naquela esquina, viro pra cima, né? Aí se eu quero virar lá pro lado da Sofia, ó. Pra lá dela, tá vendo? Com a roda pra lá, tá vendo? Aí, pessoal. Você quer sentar? Deixa eu sentar a Sofia aqui, gente. Ai, 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 chuta, 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 meu bem. Isso. Aperta aí, que o povo vê. Ó, gente. O barulhinho. Ó. Tá vendo, gente? Ele faz pipi, pipi. Nenê, pera aí. Deixa eu pegar o celular dela aqui, gente. Vamos. Pronto, gente. Ele faz aqui, ó. Ele faz esse... Aperta aqui, tá vendo? Aperta aí. Ó. Faz pipi, pipi. E faz vrum, vrum. Ele roda. Roda aqui, mamãe. Roda isso. Roda. Roda aqui, ó. Roda aqui, tá vendo? Aí aqui tem essas bichinhas também aqui. Gira, ó. Gira uma e gira todas, tá vendo? Ó. Gira uma. Gira todas. Aí tem essa bolinha do lado de cá, ó. Tá vendo, gente? Olha o tanque a Sofia amor. Olha aí, gente. Pra vocês verem. E aqui, gente. Vou mostrar tudo detalhado. Aqui tem um foco. Aqui tem um nome. Hold, sei lá. Tem um nome aqui, né? Aí, tipo, ela é azul. As penilhas dela é azul. Tá vendo esse bichinho aqui, ó? E aqui, gente. Vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Tá vendo que tem onde ela bota esse pezinho? Aqui tem um parafuso. Tá vendo, gente? Porque quando ela crescer e der conta de pedalar, eu tiro, né? Os parafusos. Tira isso aqui. E, ó, tem uns pezinhos pra ela mesmo pedalar. Tá vendo, ó? Não dá pra pedalar porque tá trancado, né? Porque é quase isso aqui, né? Mas aí, quando ela já tiver a idade pra pedalar, eu tiro. Né, Sofia? Aí, gente, ó. Aqui, ó. Frente dela. Tá vendo a frente? Parece um... Acaba uma cara ou dois olhos. Tipo, o nariz, a boca. Aí, tá vendo? Aí, tem esses três aqui, né? Detalhinhos. Tem vários detalhinhos, tá vendo? Oi. Nenê, filha. Cê gostou? É, Bibi. Cê gostou, Bibi? Bibi, Bibi. Então, gente, aí, ó. A lateral igualzinha, né? As duas, né? Claro, né? E aqui atrás, ó, gente. Vou mostrar aqui atrás. Aqui atrás, tá vendo? Isso aqui tá escrito Calesita BR. Não sei nem o que é Calesita. Aí, isso aqui, gente, arranca também, tá vendo? Porque quando ela der com o pedalar sozinha, tá vendo isso aqui? Aí, tá aqui, ó. Quando que arranca, entendeu? Oi. Oi. Ô, mamãe, cê pendurou aí? Pendurou. Deixa eu tirar ela aqui, gente. O banco dela é assim. Tem esse encostinho. Foca. Tá vendo? Isso aqui, gente, tira. Cê quer que a mamãe tira? Tira. A mamãe vai tirar. Isso aqui tira, gente, pra quando ela pedalar sozinha, né? Bota a mãozinha aqui, né? Assim é pra... Ainda é pra ela usar agora. Ela quer que tire, gente. Eu vou tirar também pra mostrar pra vocês, tá? Vou tirar aqui, ó. Tem um ganchinho aqui atrás. Aqui, ó. Um ganchinho aqui atrás, tá vendo? Cê puxa. Puxei um. Tá vendo? Saiu. Puxei outro. Deixa eu mostrar. Saúde. Aí aqui, gente, ó. Tirei atrás, né? Aí, tá vendo? Aí, eu puxo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que tira? Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Eu puxo ele pra baixo. Ó, tá vendo? Tá pra cima. Eu puxo ele pra baixo e tiro. Pede pra mamãe tirar a sofrida. Ó. É muito fácil. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar pra vocês como ficou agora. Pessoal. Esse trem aqui, né? E sem. Assim é pra quando ela aprender a andar sozinha, né? Aí, tira isso aqui. Tira isso aqui. Tá vendo? Aí, tem aqui, ó. Tem, tá vendo? Tem, tipo, os botãozinhos. As horas, né? Quarto, dia 19. É, 16 horas. Aí, tem o reloginho, né? Tem as funçãozinhas aqui. Tá vendo? Aí, aqui, mostra tudinho. Tem aquele bichinho. Tá vendo? Aí, tem esses bichinho que tira também. Se quiser tirar. E a Sofia tá sentando com as bonecas. Senta. Senta. Mamãe, coloca a neca aí. Senta. Ela botou as bonecas aqui. Isso. Tá vendo, gente? Eu amei essa motinha. A Sofia, principalmente. Porque ela gosta de empurrar as bonecas. Ai, gente. Tá vendo como é que ficou? Ai, que lindinha. Aí, tem esse bichinho aqui, gente. Pra gente colocar, tipo assim. Colocar qualquer coisa. Tá vendo? O guidão vir, né? Quando ela for aprender a pedalar. Olha ela fazendo bagunça. Querem carregar pro quarto. Você vai acordar sua tia aí. Tá vendo, gente? Então, ela amou o brinquedinho. Eu vou falar o valor agora. Pessoal, essa motinha, ela saiu no valor de 511,50 centavos. 511,50 centavos. E eu não paguei a vista. Eu dividi no cartão em 10 vezes. Aí, saiu 10 de cinquenta e pouco. Parecia algum centavo. 10 de cinquenta e pouco e algum centavo, se eu não me engano. Tá ali, né? Opa, seu cartão já tem um bilhete do cartão. Não sei onde eu botei, né? Aí, saiu esse valor, gente. Eu vou mostrar pra vocês outras coisinhas que eu comprei. Então, só um momentinho que eu vou pegar. Pessoal, é... Já peguei de mostrar pra vocês. Comenta aí se vocês... Se der pra comentar, né? Se vocês acharam caro ou barato, né? Essa motinha. Eu comprei esse kit de vazia. Kit, tá, gente? Porque aqui... Ela vem em três. Tem uma aqui, né? E vem outra aqui dentro. Só que a outra tá suja, né? Porque... Fiquei uma salada nela. Só tá tampinho da outra, tá vendo? A outra acaba aqui dentro. Comprei esse kit de vazia. O kit de três saiu três reais. Bem dizer, um real cada uma, né, gente? Que sai três reais, três vazia. Comprei, gente, essa base. Tá bom? Tá fechadinha. Nem abri ainda. Não, nem vou abrir, gente, porque... Não sei qual é a cor dela. Eu já usei. E essa base, gente, foi três reais também. É da Kira. Comprei esse... Como é que chama, gente? Eu esqueci. Delineador. Ele eu vou abrir, gente. Pera aí. Eu nunca usei desse aqui. Vamos ver se é preço. Como é, diz que ele é preto. Porque tinha uns lá que era transparente, sabe? Vamos ver aqui se é preto mesmo. É. Não tem cheiro de nada, não. Ó, gente. Tá vendo? Então é preto mesmo. Deixa eu ver a marca dele aqui. É a... É da Kira também. Os dois e da Kira. E também foi três reais. A base e coisa foi três reais cada um, né? Eu comprei aqui, gente. Esse tipo de geleca. Foi três reais também. Vamos comprar essa geleca pra Sofia. Que a Sofia queria, gente. Tá vendo? Eu amo, gente. A vozinha tá na frente. Pera aí. Essa gelequinha aqui, gente. Foi três reais também. Gente, eu comprei ela na lojinha de três. Por isso que foi três. As maquiagens também eu comprei na lojinha de maquiagem. De três reais também. Aqui na minha cidade tem uma lojinha de maquiagem. A gente quer tudo por três reais. Tem várias coisas. Tem base, tem pincel por três reais. Eu já fiz comprinha aqui. Tá tudo aqui, gente. A Sofia vai lá na Paralbaro. Que é só um monte, gente. É muito molinha, gente. Aí eu comprei uma pra minha irmã também. Só que a dela ela comprou em outra loja. Ela comprou em uma loja de três também. Só que foi na loja que eu comprei as asias. Essa geleca foi na loja de maquiagem, né? A Sofia agora com o carrinho. Aí ela saiu prestando. A da minha irmã, gente, não prestou. Veio tão mole que grudava na mão e não saiu. Que nem essa gruda na mão, né? Mas ela sai, né? Eu comprei esse aqui que foi três reais. Eu comprei esse banco imobiliário que foi três reais. Assim, eu já abri porque eu já joguei, gente. Ó. Deixa eu botar aqui a sacola. Desse banco imobiliário que foi três reais, gente. Então, eu já cortei, né? As casinhas, os hotéis, os dinheirinhos, as cartinhas, né? O kit de cartinha, e o tabuleiro. Sofio, você vai quebrar, minha filha. A gente foi três reais também. Se vocês quiserem que eu gravo jogando, não sei se vocês comentam, eu vou ver aí nos comentários. Se não der pra comentar, vai no meu Instagram que vai tá passando aqui, tá bom? Então, gente, foi isso que eu pensei. Vou finalizar o vídeo ali, porque eu só fui fazendo o barulho. Pera aí, gente. Vou finalizar o vídeo da conta, gente, que eu só fui com aquela moto dela agora. Afinal, vou fazer o vídeo com as minhas roupas aqui na cozinha. Então, gente, se você já gostou de um vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho. E comenta aí que tipo de vídeo você quer pro canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Fui.